Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa entrevista da TV FPA. Hoje nós temos a enorme satisfação de receber o Gilmar Tato. O Gilmar é o atual secretário de transportes da Prefeitura de São Paulo. O Gilmar é graduado em História, ele é mestre em Ciência pela Escola Politécnica da USP, foi deputado estadual, secretário municipal do abastecimento, de implantação das subprefeituras e de transportes e coordenou a Secretaria Municipal de Governo na gestão do PT de 2001 a 2014. Foi eleito deputado federal em 2006, reeleito em 2010. Em 2013 assumiu novamente a pasta dos transportes, como eu havia dito, e acumulou também o cargo de presidente da Companhia de Engenharia de Tráfico e da São Paulo Transportes. A atual administração vem se destacando no quesito mobilidade, por medidas de baixo ou nenhum custo de implantação e que tem impactos positivos imediatos. E, para iniciar essa entrevista, nós vamos passar um vídeo. A nossa equipe esteve ontem na rua para falar com o pessoal sobre transporte. Vamos lá. Vamos ver o vídeo? Qual é a sua opinião sobre as mudanças na política de transportes de São Paulo? A minha opinião é o seguinte, os corredores de ônibus ficaram, foram, para quem usa o ônibus é melhor, você consegue chegar em casa um pouco mais rápido, porque o ônibus está transitando num corredor único para ele. Agora, das ciclovias, tem lugares que são perfeitos, que nem aqui na Paulista, para mim é um lugar legal. Agora, se você chegar no extremo leste da cidade, você vê que tem lugares que não são acessíveis, entendeu? Para uma bicicleta andar do lado de um ônibus que está passando, de um articulado que está passando de 18 toneladas, passando do seu lado e você ali com a bicicleta, eu acho já um pouquinho fora de... mais perigoso. São Paulo é uma enorme cidade, né? E realmente, o transporte público é difícil organizar numa sociedade desse tamanho, né? Ciclovias são boas, mas tem que ser muito mais organizadas, planejadas, para não atrapalhar o trânsito, porque São Paulo tem, acredito, mais de 7 milhões de carros, contra algumas centenas, milhares de bicicletas. Então, tem que pensar não só no ciclista, mas também no pessoal que usa o carro como veia de transporte. Eu vejo melhorias, assim, antes levava muito tempo no ônibus, hoje em dia já melhorou muito com a criação dos corredores. Eu sou a favor da ciclofaixa, eu acho que tem que fazer mesmo alternativas de transporte, sem ser os carros. Porém, eu acho que falta um pouco mais de linhas de ônibus, que façam outros caminhos, porque muitas mudaram, outras foram tiradas. Então, eu acho que tem que ter mais ônibus em circulação, para as pessoas deixarem o carro. E, é claro, também a qualidade do transporte, de manutenção, ônibus com ar-condicionado nesse calor também é uma boa ajuda. Mas, eu sou a favor dessas mudanças que têm acontecido, eu acho que tem mesmo que deixar o carro. Acho que a qualidade dos ônibus tem melhorado, pelo menos os ônibus que eu pego. Acho que tem sido bem importante. Lógico que se a gente vai ampliar isso para uma cidade do tamanho de São Paulo, acho que fica bastante difícil. Mas, no geral, eu acho que foram mudanças bastante positivas, assim, pensar que hoje as pessoas têm onde andar de bicicleta. Isso deixa de ser só um lazer, né? Isso pode ser atingido de outras formas. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão ao mercado, as pessoas, enfim, andam de bicicleta. Eu acho fantástico. Eu acho que é um sinal de novos tempos e se ninguém estragar. O que o senhor poderia fazer para ajudar o povo a ter mais mobilidade, esquecendo um pouco as ciclovias e concentrando mais nos ônibus e também nos metrôs, né? Que estão muito devagar as obras. Eu gostaria de saber se o senhor transita pelas ruas de São Paulo. Eu perguntaria para ele o que falta para que, por exemplo, corredores de ônibus cheguem, de fato, em uma cidade como São Paulo e não só no centro de São Paulo. Adilmar, para conversar aqui, eu queria que você falasse sobre o que é bolar uma estratégia de mobilidade em uma cidade do tamanho de São Paulo. Joaquim, é um prazer estar aqui na Fundação Perseu Abramo. Cumprimento todos. Dizer o seguinte, nós não estamos inventando a roda aqui na cidade de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad, o que ele está fazendo é simplesmente colocar em prática o que diz o Plano Nacional de Mobilidade. E o Plano Nacional de Mobilidade é uma lei federal, diz claramente que você tem que priorizar primeiro o pedestre, todos nós somos pedestres. Segundo, você tem que priorizar os veículos não motorizados, no caso a bicicleta, principalmente. E terceiro, o transporte público. Quarto, o transporte de mercadorias, de cargas. E aí, sim, quinto, a motocicleta ou o carro individual. Em relação a essa hierarquia de prioridade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um milhão de calçadas, recuperando calçadas, ampliando calçadas. Em relação a ciclovias. A cidade de São Paulo tinha apenas 63 quilômetros de ciclovias. Quer dizer, e nós fizemos um plano que ela comportaria, a cidade de São Paulo, de pelo menos, teria necessidade de 1.500 quilômetros de ciclovias. Então, 63 e sem conexão entre elas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um plano de fazer 400 quilômetros de ciclovias, porque o usuário da bicicleta, ele... Por que as pessoas não usam bicicleta na cidade de São Paulo para trabalhar? E nós fizemos pesquisa em relação a isso. Por que a pessoa tem medo de segurança? Ela não gosta de ficar junto com os carros. E o ciclista não pode ficar na calçada, pela legislação. Ele tem que andar na via. Então, a partir de nós... Portanto, nós iniciamos um programa de 400 quilômetros de ciclovias e já aumentou de pessoas que estão, assim, andando nas ciclovias, já dobrou o número de pessoas usando ciclovias. Quer dizer, São Paulo hoje tem quase já 400 quilômetros. Está certo? Falta ainda cento e poucos quilômetros. Nós estamos priorizando essas ciclovias que faltam para chegar na meta dos 400 na periferia, que é justamente para fazer as conexões com o centro. E nós temos uma diretriz em relação a... Algumas diretrizes em relação às ciclovias. Conexão entre os outros modais de transportes, o ônibus, o metrô, equipamentos públicos, escolas, hospitais. Quer dizer, tem que ter essa conexão. E sempre priorizando a segurança. E, terceiro, a questão do transporte público. Quer dizer, o que nós fizemos? Quase 500 quilômetros de faixas exclusivas. Quer dizer, o ônibus, ele ficava junto com os carros. E aí, não era justo. Quer dizer, a pessoa que prioriza o transporte público, ela está fazendo um bem para a cidade, porque está deixando o carro em casa, não está poluindo. E esse usuário do transporte público, sob pneus, ele fica junto com os carros. E tem por trás disso, Joaquim, um debate conceitual que é fundamental, que é estratégico. Que é, o viário, ele é suficiente. Quem fala que o viário das cidades e das cidades de São Paulo não é suficiente, está errado. Ele é suficiente. O problema é que ele não é democrático. Quer dizer, às vezes, o usuário do carro, ele reclama da faixa exclusiva, ou reclama da ciclovia, e às vezes reclama até da calçada para o pedestre, só que ele ocupa 80% do espaço. Então, a lógica sempre foi vista a seguinte, de você fazer o viário para o carro. Isso não é mobilidade. Você tem que fazer o viário para as pessoas. Então, você gastar dinheiro alargando pistas, como foi feito na época do Serra, nas marginais, não adianta nada. Porque você abre uma faixa do carro, o que acontece? Três meses depois, volta tudo como era antes. Porque você induz as pessoas a usarem o carro. Então, abrir viário, fazer túnel, viaduto, pontes, do ponto de vista da mobilidade, não é que ajuda, atrapalha. Veja, eu não estou falando nem do ponto de vista do recurso público. Do ponto de vista da mobilidade. Quer dizer, o prefeito que faz um túnel, um viaduto, uma passarela, você pode ter certeza que ele não está ajudando a mobilidade. Um túnel não está ajudando a mobilidade. Está certo? E eu gostaria de falar, vamos falar da passarela. Veja, eu não estou falando de rodovias, eu estou falando dentro de uma cidade. Claro, claro. A passarela, se o Plano Nacional de Mobilidade fala que a prioridade é o pedestre, a passarela é uma excrescência. Por quê? Eu estou dizendo o seguinte, o pedestre, você sobe uma escada, passa essa passarela e deixa o carro ficar em nível. Você está me atrapalhando o carro. Exatamente. É o contrário. O pedestre, ele tem que andar justamente a atravessar, da calçada, atravessar a rua em nível. Está certo? E isso acontece também em relação ao ônibus. Eu sou entusiasta das faixas exclusivas. Faixas exclusivas à direita. Primeiro que é barato, não custa dinheiro. Está certo? Segundo, você segrega, fiscaliza, ninguém invade essa faixa. Terceiro, o pedestre, ele anda na calçada. E quando ele embarca no ônibus, ele já embarca no ônibus e não precisa atravessar a rua para ir para o canteiro central, no corredor à esquerda. Então, o pedestre, ele embarca no ônibus e desce do ônibus na faixa à direita. Então, viagens de longas distâncias, é importante ter corredor. Mas viagens curtas, não tem necessidade de ter corredor. Está certo? Então, tudo isso nós estamos fazendo na cidade de uma maneira sem gastar muitos recursos e você melhora a qualidade de vida de todas. E o grande debate de fundo é a democratização do espaço. Então, o espaço não é democrático. E a outra coisa é que a cidade de São Paulo nós precisamos desprivatizar o espaço público. Quer dizer, você tem um indivíduo que deixa o carro na via o dia todo, de manhã, e vai buscar à noite. Só que esse espaço que ele está usando, só ele pode usar. Então, esse espaço, você tem que abrir esse espaço ou para a calçada, ou para o transporte público, ou esse espaço para a bicicleta. Aí, ele também pode usar, mas os outros também podem. O que acontece é que você tem, há anos, décadas, vem um processo de privatização do espaço público. Então, de um lado privatizado e do outro lado não democrático. Aí, não tem mobilidade. E quem sai prejudicado? Todos nós. Todo mundo. Está certo? Então, o que o Haddad está fazendo? O prefeito. Ele falou, nós temos que ocupar a cidade. A cidade precisa ser ocupada, porque a maneira, inclusive, de você enfrentar a violência, não é você aumentar os muros, colocar cerca, colocar arame farpado, contratar segurança. Não. Você precisa ocupar a cidade. Ocupar através disso que eu falei, ocupar através de artistas de rua, ocupar através de você abrir as ruas nos finais de semana, para as pessoas poderem passear, ocupar para você, através de colocar cinema em praça pública. Entendeu? Então, é disso que se trata. Ocupar através de praças de Wi-Fi. Está certo? E você melhorar a qualidade do serviço. Então, aquele, aquela pessoa que falou, olha, o ônibus é importante porque tem ônibus com ar-condicionado e com Wi-Fi. Está certo? Só que é uma decisão que foi feita agora. Porque, hoje, você vai numa loja comprar um carro, o vendedor não pergunta mais se você quer carro com ar-condicionado ou sem ar-condicionado. Essa pergunta nem existe mais. Agora, por que o usuário do transporte público, ele não tem o direito de fazer essa pergunta? O ônibus que ele tem é o ônibus daquele jeito, sem ar-condicionado. Então, ele falou, não, agora não. Todo ônibus que vai entrar, que entra na cidade de São Paulo, tem ar-condicionado. Está certo? Porque não tem sentido. O calor que é essa cidade e está ficando cada vez mais quente, você não tem. Agora, isso é qualidade do serviço público. Entendeu? Então, eu acho que a expansão, você priorizar o predeste, a expansão de ciclovias na cidade, a expansão da melhoria da qualidade do transporte sobre pneus, que é de responsabilidade da prefeitura. Está certo? São elementos e marcas que as pessoas falam, mas como isso é possível sem dinheiro? Ainda mais com essa crise que está o país, o dinheiro do PAC não vem. Está certo? É o jeito de fazer rápido, com segurança e com planejamento. Porque tudo que nós estamos fazendo tem um projeto por trás, tem um técnico assinando. A pergunta é, por que isso é tão simples, é tão fácil fazer e tem um apoio tão grande da população? Por que que... Demorou tanto. Demorou tanto. Por que que os outros não fizeram? Entendeu? Porque é a ideia de você não democratizar o espaço público, né? O espaço público está privatizado e deixa como está. E aí, só um governo de esquerda consegue fazer isso. Muito bem, Gilmar. Achei genial essa exposição sobre a democratização do espaço público, que é público. E o exemplo da passarela realmente é fantástico. Você prioriza o carro, prioriza tanto o carro que é o pedestre que tem que escolher por onde atravessar. Tem algumas coisas, Joaquim, que às vezes as pessoas não percebem. Você vai atravessar uma rua, você vai atravessar, você está na calçada, você vai atravessar a rua. Às vezes você tem aquela cerquinha, que o pessoal chama a cerquinha da suática nazista, que o pedestre, ele tem que ir até quase o quarteirão para atravessar. Certo. Então, o que que é isso? É para facilitar o carro. É para facilitar para que o carro não tenha que parar na travessia da rua. Entendeu? Até aí. Até aí. Então, nós mudamos, nós estamos mudando o jeito, inclusive, da própria CT pensar. Muito bem. Está certo? Teve um técnico da CT que está há 20 anos lá, ele chegou para mim, um engenheiro, e falou, olha, secretário, eu tenho que falar uma coisa, porque se eu não falar isso, eu não vou ficar bem comigo mesmo, né? Eu falei, pô, o que será que é, né? Ele falou, olha, eu era uma das pessoas que dava entrevista e que falava contra a faixa exclusiva de ônibus, inclusive na 23 de maio. Entendeu? Eu era a pessoa, o técnico, que era escalado para falar. E eu quero dizer para o senhor que eu estava convencido que eu estava certo. Não é que eu estava amando, eu achava que eu estava certo. E eu quero dizer que hoje, vocês têm razão, vocês abriam a minha cabeça. Mobilidade é uma outra coisa e nós estávamos fazendo tudo errado na cidade de São Paulo. Que maravilha, hein? É bom. Deve ser bom para o administrador ter um depoimento desse caminho. Mas, mas, mudando um pouco de assunto, mas falando do mesmo assunto, e se tivesse mais metrô? O que você acha? Nós sabemos que o metrô é de responsabilidade do governo do Estado, certo? São Paulo tem uma malha muito pequena, comparado com outras cidades, inclusive menores, que têm uma rede maior. E queria que você falasse um pouco sobre isso. O metrô funciona, tendo o metrô, digamos assim, conectado com esse conceito da mobilidade, é melhor? O que é a sua opinião? Veja, uma cidade de 11 milhões de habitantes é transporte de massa, é transporte sob trilho. O transporte sob pneus é de média capacidade, de pequena capacidade. Então, a solução para o transporte coletivo na cidade de São Paulo é metrô. O ônibus tem que ser um complemento ao metrô. O que acontece? Você tem anos, décadas, que você, o governo do Estado, do PSDB, não consegue ampliar a malha ferroviária na cidade de São Paulo. Então, você acaba sobrecarregando o sistema sob pneus, o sistema de ônibus. Por mais que a gente consiga comprar ônibus maiores, mas o ônibus cabe 200 pessoas. O metrô cabe mil pessoas, quer dizer, muito mais, está certo? Então, a solução da mobilidade na cidade de São Paulo é a construção de mais metrô. Quer dizer, São Paulo está muito atrasado em relação a isso. A prefeitura de São Paulo, o prefeito Fernando Haddad, sabendo da importância do metrô, fez um convênio com o governador Alckmin. Está, inclusive, colocando dinheiro no metrô, nos monotrilhos, mais de 400 milhões de reais. Quer dizer, a prefeitura, mesmo em crise, mesmo não tendo competência, está tentando ajudar o governo do Estado a também expandir o metrô e o monotrilho. Acontece que eles não conseguem pôr de pé as estações e os monotrilhos. O monotrilho, os monotrilhos que eles prometeram também inaugurar, não conseguiram até agora. Tem um problema que, quando foi contratado, foi contratado sem projetos básicos, está certo? Por isso que eles estão agora refazendo. E aquilo que era, do ponto de vista de planejamento, errado. Imagina você colocar o monotrilho e ir para a cidade de Tiradentes, com aquela quantidade de pessoas. Lá tem que ser metrô. Mas foi colocado. E a justificativa para ser monotrilho é que ela é mais barata que o metrô. O monotrilho, hoje, deles estão ficando... O preço está igual ao do metrô. Está certo? E ainda tem muita dúvida relacionada à tecnologia do monotrilho, que é uma desconfiança muito grande, que eles não conseguem pôr essa tecnologia para rodar, para funcionar o monotrilho. Você tem técnicos já do próprio metrô que falam que a solução é derrubar uma parte, o monotrilho, porque ele não tem tecnologia para pôr em funcionamento. Está certo? Então, é uma... O que foi feito foi uma irresponsabilidade muito grande, está certo? Na época do Serra e depois foi dado continuidade pelo Alckmin, em relação ao monotrilho. Agora, Joaquim, sem dúvida nenhuma, a cidade de São Paulo, ela precisa de uma rede metroviária. Está muito atrasada, infelizmente. E ela paga um preço muito caro sobre isso e sobrecarrega o transporte sobre pneus. Impressionante isso, Gilmar. Quer dizer, o metrô empacou e o monotrilho corre o risco de não rodar. Não rodar. O monotrilho corre o risco de não rodar. Você viu que aquele trechinho que foi inaugurado ali na Vila Prudente treme bastante. Tem todo um debate de que ele não consegue... O carregamento dele tem que ser pela metade, porque... Em função da tecnologia. Então, é uma questão muito séria. E um dado novo que eu vi ontem é que a Secretaria de Transporte Metropolitano estava, inclusive, colocando como as informações sigilosas do metrô e do monotrilho na cidade de São Paulo, por 25 anos. Altamente sigiloso. Imagina alguém do PT fazendo isso. O que é que ia acontecer? Gilmar, vamos voltar aqui ao debate da mobilidade na cidade de São Paulo. E eu queria lembrar os nossos... As pessoas que estão nos acompanhando para enviar suas perguntas para esse endereço aqui na internet. tvfpabrano.org.br Gilmar, nós sabemos que a maioria da população de São Paulo aprova essas medidas. Nós sabemos também, agora bem recentemente, o prefeito Haddad foi muito elogiado por jornais dos Estados Unidos, o New York Times, elogiando as políticas de mobilidade aqui. Mas o que tem de resistência? Tem por quê? É muito difícil você mudar a cidade, não é fácil. A cidade de São Paulo é uma cidade, ela não é uma cidade conservadora. Nós tivemos na cidade de São Paulo prefeitos, prefeitas progressistas, certo? Então, e é uma cidade que, do ponto de vista eleitoral, ela se movimenta, às vezes, mais para a esquerda, às vezes, mais para o centro, para a direita. Então, o que acontece na cidade de São Paulo é que você tem grupos econômicos, principalmente, e de mídia, extremamente conservadores e que tem um ataque especulativo, um ataque diário, cotidiano, contra essas políticas, está certo? Contra essas políticas. É exatamente isso que acontece. Então, você, mesmo você fazendo políticas públicas e zelando pelo dinheiro público e você fazendo políticas que ajudam a população, você tem, no cotidiano, grupos de mídia falando mal do que está sendo feito na cidade de São Paulo, está certo? E está acontecendo uma coisa que é, como você falou, que é surreal. Quer dizer, o New York Times, o Wall Street Journal, o país, os prefeitos de Paris, de Bogotá, de Nova Iorque, quer dizer, o mundo inteiro está vindo para São Paulo, elogiando o prefeito Haddad, do que ele está fazendo na cidade de São Paulo. Essa coragem e essa ideia de pensar mobilidade para as pessoas e aqui não é isso que a gente assiste, está certo? Então, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que é uma questão de tempo. Você vê que vamos pegar uma política social de mobilidade que ninguém fala, mas que está acontecendo nesse momento da cidade de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos o passe livre, nós temos 500 mil estudantes que recebem, que andam de ônibus todos os dias na cidade de São Paulo e não pagam a passagem. Está certo? Então, nós estamos falando de meio bilhão de pessoas, milhão de pessoas que têm o passe livre, mas algo que às vezes não aparece e ninguém fica sabendo. E outras políticas, mesmo para o aposentado, acima de 60 anos, 200 mil idosos, pessoas da terceira idade, da melhor idade, que foram beneficiados. Então, são políticas que, mesmo com essa crise, com essa dificuldade toda, está acontecendo na cidade de São Paulo, que eu acho que o debate eleitoral, isso vai ser feito e aí vai ser diferente. Então, Gilmar, aproveitando essa, em 2013 começaram as manifestações e o estopim, a ideia inicial era parte do movimento passe livre, exatamente isso. Aí você acaba de falar que tem passe livre, mas não é universal. O que limita ter transporte público de qualidade e gratuito? O financiamento. O financiamento, o debate que nós temos que fazer, e esse debate tem que acontecer principalmente no Congresso Nacional, começando no Congresso Nacional, quem que financia o transporte público? Primeiro, o transporte público, ele tem que ser público e tem que ser universal. Está certo? E se for gratuito, é quem paga. Hoje, você tem, quem que paga o transporte público? Você tem o usuário, paga uma parte, você tem a população, paga outra, através dos impostos, através do orçamento, de subsídio. E você tem uma outra parcela, que é o Vale Transporte, que são as empresas que têm empregados. São esses três. Está certo? Mesmo a distribuição desses três está injusta. O usuário é muito penalizado. E vamos lembrar que você tem um monte de gratuidades, está certo? São benefícios conquistados pela sociedade. Então, nós entendemos, e a Frente Nacional de Prefeito entende, e o próprio prefeito que liderou isso, que o carro, o usuário do carro, desde que ele use a via, ele tem que pagar um percentual para o transporte público, através do combustível. Então, pegar um percentual do combustível, e esse percentual ser direcionado para o transporte público, que é o preço que ele paga de usar a via. Está certo? Porque eu falei que ele usa oito vezes, o usuário do carro usa oito vezes o espaço dele mesmo. Está certo? Então, nada mais justo, já que ele está usando, e ele tem o direito de ir e vir, esse espaço, ele poderia, na medida que ele usa, pegar esse percentual e jogar para a tarifa. Se você... Isso é outra coisa. Por que que o Vale Transportes, ele... Eu entendo que quem deveria, que todas as empresas deveriam pagar o Vale Transportes a partir do momento que ela contrata um funcionário. O funcionário usando ou não o Vale Transportes. Usando ou não o transporte público. Por quê? Porque está à disposição. Você não tem o poder público, não tem a opção de pôr ou não o ônibus. Não, o ônibus está lá. Então, você tem um custo desse ônibus. Está certo? Então, eu acho que todos deveriam pagar o Vale Transportes, usando ou não. Então, se você tivesse as duas fontes de arrecadação, você poderia universalizar, não só o serviço, mas, eventualmente, a questão da tarifa. Está certo? Eu acho que, nesse momento, você colocar a tarifa zero para todos, eu acho perigoso o desregulamento. Eu acho que tem que ter uma parcela ainda que o usuário tem que pagar. Talvez com política social, de renda, mas, nesse momento, eu acho que, até para uma transição, não tem sentido você ter o passe livre universal para todos. Acho que uma evolução vai chegar a isso. Vai ser a questão de tempo. Não é uma que... E acho que não vai demorar. Está certo? Porque, hoje, na prática, você tem já 40% do que não paga passagem. Através do passe livre do estudante, através do idoso, através do deficiente, através do funcionário do correio, do oficial de justiça. Você já tem várias categorias. O próprio motorista de ônibus, o que está na... não paga. Então, você tem várias categorias que já têm esse benefício. Está certo? Então, eu acho que é uma questão de tempo. Agora, nós temos que buscar a fonte de financiamento. Porque, se você não tiver a fonte de financiamento, aí você desestrutura todo o sistema de transporte. Muito bem. Muito bem, Gilmar. Sobre a ciclo... Sobre a ciclovia, os ciclistas. Lá, na... Ontem na rua, um dos nossos colaboradores aqui falou disso, né? Como é que anda de bicicleta do lado desses ônibus gigantescos aí? Qual é a segurança da ciclovia? Então, veja, primeiro é importante que se diga que o ciclista, ele tem direito de usar, de andar na cidade, tendo ciclovia ou não. Ok? E ele não pode andar na calçada. Portanto, onde não tem ciclovia, ele tem que andar junto com os veículos, com ônibus, com os carros. Então, os usuários do ônibus, de carro, têm que respeitar o ciclista, que é um veículo não motorizado. E é frágil. Porque a cidade de São Paulo tem 17 mil quilômetros de vias. Eu falei que a cidade comportaria 1.500 quilômetros de ciclovia. Você não vai para o ciclovia em todas as vias, está certo? Então, como que você resolve isso? Primeiro, a educação para os motoristas é respeitar o ciclista e o ciclista também respeitar as regras de trânsito. A outra, a redução do limite máximo de velocidade. Porque também, se você tem uma via que a velocidade é 70 quilômetros por hora, é evidente que é perigoso. Até mesmo se precisar fazer a frenagem, leva em risco o ciclista. Então, o que nós estamos fazendo? Diminuindo o limite máximo de velocidade. Uma velocidade segura na cidade de São Paulo. Ah, boa. Fala sobre isso. Está certo. Uma velocidade segura. A velocidade segura, o principal objetivo da redução do limite de mais velocidade, essa velocidade segura que nós estamos fazendo, baixando para 50, como padrão, é a questão da segurança de todos. Diminuiu o número de mortes, infelizmente já diminuiu 35%. E o número de acidentes. Já diminuiu quanto? 35%. E o número de acidentes. Acidentes graves. Então, se você... Um veículo que está 70 por hora e tem um acidente, é diferente se ele estiver 50 por hora. Diminui a gravidade do acidente. Está certo? Então, isso ajuda, portanto, para o pedestre, para os usuários do carro e também para o ciclista. Então, você tem que reduzir a velocidade. O carro, ele não foi feito para a pessoa correr. Entendeu? Então, a indústria automobilística induz o carro para correr, mas a função do carro é para as pessoas se locomoverem. De forma segura, para poder carregar mercadorias, para poder carregar mercadorias, para poder andar com a sua família. Está certo? Essa é a função deste veículo. O problema é que se você for verificar o nome das autoescolas, Então, aquelas pessoas que estão entrando, que estão começando a dirigir, o nome da autoescola já induz a pessoa a correr. Já tem aquela foto de Fórmula 1. O nome já é Fórmula 1, a outra é Ayrton Senna, a outra é... Está certo? Então, o próprio nome já induz a isso. Está certo? E não, não é. Isso é uma máquina que tem uma potência muito grande. O que nós estamos fazendo, que foi uma polêmica muito grande, mas, felizmente, a cidade está começando a entender o porquê dessa redução, que a redução do limite de máximo de velocidade para 50 km por hora. Isso para quê? Para reduzir o número de acidentes. Vamos falar de mortes. A ONU tem uma meta da década, que é reduzir pela metade o número de mortes. O Brasil... Em acidentes de trânsito. Em acidentes de trânsito, relacionado ao trânsito. O Brasil está 20 por 100 mil habitantes. 20. A cidade de São Paulo estava 12 por 100 mil habitantes. Com essas medidas que nós já tomamos, já baixou para 9. Só que nós temos que baixar até 2020 para 6. Cada 6 mortes para 100 mil habitantes. A Europa está 3. O Japão está 1,5. E eles têm uma política lá de zerar. Está certo? De zerar. Então, essa redução do limite de velocidade é justamente para você diminuir o número de mortes e de acidentes graves. Que aí você tem todo, além da gravidade, do transtorno que traz e do sofrimento para as famílias, você tem todo o gasto relacionado ao SUS, de recuperar as pessoas terem que fazer fisioterapia. Então, é um gasto muito grande. Aqui em São Paulo tem uma gravidade importante que é acidente com os motos, com os motoboys. Com os motoboys, que é que esse 80% dos acidentes de veículos envolvem moto. 80%. Entendeu? Isso é uma... Nós estamos atentos. Nós estamos aperfeiçoando a fiscalização relacionada a motos. E estamos observando se vai diminuir. Se não diminuir, nós vamos tomar outras medidas relacionadas à questão de motos, porque é um setor que realmente tem morrido, tem muitos acidentes e que precisa parar. Eu achei muito interessante essa intervenção sua. E vou tentar sintetizar assim. Democratização do espaço público, mobilidade, hierarquia e segurança. Então, não é só o problema da segurança do ciclista na ciclofaixa, mas um problema geral, uma política geral, de segurança na mobilidade urbana. E aí tem uma questão que me parece decisiva, que é formar as pessoas. Você falou, usou o exemplo da autoescola, que induz a velocidade, carros corridos e tal. O que a prefeitura pode fazer ou está fazendo nesse sentido de educar para uma cidade com mobilidade que tem essa hierarquia, que é para as pessoas, que não é para os automóveis, e que é uma cidade mais segura para todos no trânsito? Veja, 5% de toda a arrecadação relacionada às infrações de trânsito, você vai para um fundo nacional para a educação de trânsito. Está certo? Então, isso é uma política nacional relacionada a isso. Está certo? Que eu acho que tem que melhor direcionar, tem que não estar focado. E você tem uma hierarquia. Então, você tem, através do DETRAN nacional, o DENATRAN nacional, os DETRANS, no caso de São Paulo, o DETRAN de São Paulo, que também tem que ter a sua obrigação. E você tem a CT, no caso nosso, da prefeitura. Nós usamos mais aquela linguagem de faixas de vinil, esses relógios com mensagens. Nós fazemos uma política de sinalização de pedestre. Está certo? E tem uma escola, na própria CT, de você, de educação de trânsito. E tem todos os agentes da CT que vão nas escolas para falar em relação à importância de respeitar a sinalização de trânsito. Está certo? Mas isso é o que a prefeitura consegue fazer. Está certo? Então, acho que a cidade não está ainda mobilizada o suficiente para poder tratar dessa questão de maneira mais adequada. Ou porque os currículos não estão adequados, ou porque as escolas de formação de condutores também não estão no currículo isso. Está certo? É uma lógica da velocidade. E o usuário do transporte individual na cidade, ele tem um conflito muito grande. Entre velocidade e segurança, às vezes ele prefere a velocidade. Entendeu? De forma assim, às vezes as pessoas reclamam, mesmo numa via que está a 60 por hora, se essa via diminui para 40, é que tem um sentido porque diminui para 40. O sentido é porque tem uma curva. O sentido é porque o pavimento está de um jeito que tem que ir lá, tem que ser a 40 por hora. Então, quando a gente fala em respeitar a sinalização de trânsito, é porque se aquela sinalização está lá daquele jeito, é porque tem um sentido de estar daquele jeito. E se a pessoa não respeitar, ela corre o risco de sofrer um acidente. Está certo? Então, é uma política que nós estamos desenvolvendo. A própria prefeitura já fez comerciais, propaganda em cima disso, que é justamente para reduzir esses acidentes que acontecem na cidade. Tem uma outra coisa... Mas tem a punição também, não é? Tem multa. Tem a punição. Tem as câmeras, tem multa. Se fala muito da indústria da multa, não é? Aí nós fizemos um levantamento do perfil do infrator na cidade de São Paulo. Está certo? O infrator na cidade, primeiro, é bom que se diga que 70% dos usuários do carro na cidade de São Paulo não levam multa, 70%. Ok? Daqueles que levam multa dos infratores, 5% eles cometem 50% dessas inflações. Opa, turminha carimbada. 5% cometem 50% das inflações. Esse 5% tem que ser preso. Esse aqui corre em risco. Está colocando em risco todos na cidade de São Paulo. Impressionante, é impressionante. Impressionante. Ok? Então, o que nós estamos fazendo? É encontrar esse pessoal e dar uma conversada. Exatamente. Nós estamos justamente nesse momento encontrando esse pessoal. Eu conheço alguns passos de... Exatamente. Porque provavelmente essa pessoa, esse 5%, provavelmente é o seguinte, ele já, o carro dele já, o custo do carro de multa já não vale mais a pena, então é a pessoa que corre em alta velocidade, não respeita a inação de trânsito, passa no semáforo vermelho, não respeita o pedestre, não respeita o ciclismo, não respeita nada. Está certo? Então, essa pessoa não pode mais andar nessa cidade. O carro e ele. Então, nós estamos buscando justamente essas pessoas. E nós já fizemos esse levantamento. E, desde em breve, vai ter novidades relacionadas. Excelente, excelente. Encontrar, educar, convencer. Me diga uma outra coisa, Jumar. É um lenço para mim ou... Agora. Não, um lenço. De papel. Ah. O que é? Jumar, nesse processo todo, lento, educativo, de formação de uma nova consciência cidadã sobre a mobilidade, a segurança, o espaço público, a prefeitura, ela faz algum tipo de consulta para a população? Tem algum tipo de participação popular para definir faixa de ônibus, ciclofaixa? Algumas coisas sim, outras não. Vamos... Por exemplo, o programa da faixa de instalação da faixa de ônibus na cidade. O programa, ele foi apresentado no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Ok? Ok. Então, se você tem... Porque a lei diz que você tem que priorizar, hierarquizar. Então, você já está na lei, está certo? Para você instalar uma faixa de ônibus, o que nós fizemos? Nós definimos alguns critérios. Não é que nós vamos ficando fazendo a esbo em qualquer rua na cidade. Não. Tem um critério de quantidade de ônibus que passa naquela via, a velocidade do ônibus naquela via, a quantidade de usuários do ônibus naquela via, entendeu? Então, a gente hierarquiza também. A partir daí que nós definimos e implantamos. Então, a primeira coisa... Apresentamos isso no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e foi aprovado. Em relação às ciclovias, a mesma coisa. Mesmo estando no Plano Nacional de Mobilidade, no Plano de Metas, isso foi objeto de programa de governo, nós apresentamos também as diretrizes da ciclovias na cidade de São Paulo. Está certo? O que... O próprio... A licitação de ônibus, que podemos conversar sobre isso, que nós vamos lançar agora ainda este mês. Nós fizemos dezenas de reuniões, audiências públicas nos bairros para desenvolver discutir sobre... Eu vi até que um município falou de linha de ônibus, de pôr mais linha de ônibus. Nós fizemos através das subprefeituras para que a população opinasse aonde poderia passar o próprio ônibus. Então, você tem mecanismo através de consultas públicas, conselhos participativos para que as pessoas possam opinar também na área de mobilidade. Isso é feito, faz parte do cotidiano da gente. E tem local que a gente, inclusive, já voltou atrás. Nós implantamos ciclovias e algumas a gente conseguiu até voltar atrás, porque não tinha sentido ou porque foi... Foi acidentado o terreno, está certo? Então, num programa dessa dimensão, você tem problemas. E, às vezes, você tem que ir dialogando com a Câmara, dialogando com a Associação de Bairros. Isso é feito quase que cotidianamente. Muito bem, Gilmar. Nós temos uma quantidade muito impressionante de pessoas nos acompanhando aqui. E eu tenho certeza que tem muita gente fora de São Paulo, sabe, Gilmar? Doando por aí. E tem muita gente dos diretórios do partido, de gente que trabalha nas prefeituras, de outras cidades, também querendo conhecer melhor a experiência aqui da prefeitura do Haddad, do transporte, sobre o seu comando. Nós temos aqui mais de 1.200 pessoas nos acompanhando. Como gosta do Daniel de lembrar, por IP único. Gilmar, me diz uma coisa. Antes de entrar nas perguntas aqui das pessoas que já encaminharam, por favor, quem quiser encaminhar a pergunta para o Gilmar, no e-mail tvteve.org.br. Gilmar, sobre esses desafios que vocês devem enfrentar todo dia, e parece que não para de ter novidades. Tem uma polêmica aí em várias partes do mundo, e aqui também em São Paulo, e aqui também no Brasil, que é o aplicativo Uber. para quem não está acompanhando, eu vou dizer rapidamente, é um aplicativo que você bota no seu celular e você contrata um transporte parecido com o do táxi, só que não é um táxi, é a pessoa que oferece o seu próprio automóvel para, aspas, pegar uma carona e pagar. É evidente que tem muita polêmica dos taxistas, que tem o mercado deles que é ocupado. Vocês já debateram, provavelmente, esse tema na Prefeitura. Bastante, todos os dias, praticamente, né? Então, fala para nós como é que anda esse debate. Primeiro, acho que nós não podemos ser contra a tecnologia, está certo? Tem que dialogar, é um serviço novo, que tem uma aceitação grande da população. Agora, nós achamos que o Estado não pode abrir mão da ocupação do solo, aquilo que é público, ok? Então, porque você tem um processo, aí sim, de desregulamentação, porque isso é perigoso do ponto de vista do serviço. Então, a primeira questão é, mesmo que tenha esse tipo de serviço funcionando, o Uber ou coisa parecida que eu falo, que é a questão do aplicativo, tem que ter o controle do Estado, porque é um serviço público, individual, ou um serviço de utilidade pública, mesmo sendo individual, ok? Dito isso, acho que nós estamos tomando algumas medidas. Primeiro, de lançar um serviço na cidade que compete com o Uber no sentido de a qualidade desse serviço ser uma qualidade parecida com o Uber, ok? Serviço público que é o táxi preto, o táxi luxo, ok? E com o aplicativo, tá certo? E que ele tem as características do Uber, as mesmas características do ponto de vista da qualidade, e que não vai poder usar a faixa exclusiva, como assim como o Uber e os corredores de ônibus, tá certo? E nós temos, por força de lei, nós temos um prazo de 180 dias para discutir esses novos serviços privados, que é exatamente nisso que nós vamos nos debruçar, para ver como que você trata essas questões, esses novos serviços privados de transporte individual, certo? Por outro lado, você tem uma lei no Brasil que diz o seguinte, para transportar passageiros e cobrar é só o táxi, tem que ter o taxímetro, tá certo? Tem uma lei. Então, nós estamos justamente, como é que você introduz essa nova tecnologia, você interpreta a lei existente como se introduz novas tecnologias nesse tipo de serviço. porque se você não, se o Estado não tem controle desse serviço, mesmo sendo privado, há uma desregulamentação do mundo do trabalho e há também, você pode ser estendido isso, inclusive, para o transporte público. E aí é a falência do serviço como um todo, tá certo? Então, nós não somos refratários a essas novas tecnologias. A cidade, a gente, nós temos debatido e acho... Mas a prefeitura também regulamenta o trabalho dos taxistas? Regulamenta, é função da prefeitura. É função da prefeitura. E o grande debate é o seguinte, é o que é caro na cidade é o solo. O que é caro é o viário, o que é caro são os pontos. É isso que nós precisamos de debate. Você tem pontos na cidade, por exemplo, o táxi no aeroporto de Congonhas. É uma fortuna. Uma fortuna. Aquilo tem um valor fantástico, tá certo? Que está sendo usado de forma privada. Mas, você fala assim, não, mas tem o aeroporto de Congonhas, você tem as rodoviárias, você tem alguns pontos na cidade em shopping centers, que é tudo uso do viário e que, muitas vezes, a prefeitura não é beneficiária disso. Então, esse debate nós estamos abrindo na cidade e acho que vai ter novidades. Novidades boas e que vai ser um exemplo para o mundo do que nós vamos propor para a cidade de São Paulo dentro de breve. Opa, aí você volta aqui para contar para nós. O prefeito avisa para vocês. Gilmar, nós estamos com 45 minutos, um pouco mais, e agora nós passamos para o nosso bloco, que é sobre as perguntas que vieram por internet. E algumas já estão aqui na mesa. Tem um assunto que a gente já tratou aqui, é da Júlia, que é, por que a prefeitura não aproveita mais os espaços dentro do ônibus para falar dos projetos de mobilidade e do que tem se conseguido até hoje? É, tem que ver como? Tem a TV do ônibus e tem o Jornal do ônibus, que é toda semana. Talvez usar mais as televisões que tem dentro do ônibus. Mas toda semana a gente tem uma mensagem nova, que é através do Jornal do ônibus. É bastante conhecido e a gente procura divulgar as coisas relacionadas ao transporte, principalmente. Mas podemos aperfeiçoar, sem dúvida, Júlia. Ela está... Ela disse que tem um... Atrás do Banco do Motorista tem um... Um jornal, né? Tem um espaço. Tem um espaço, né? Tem, tem. Toda semana é trocado esse jornal. Ele é bastante lido, é bastante lido e toda semana é produzido informações relacionadas a geral da mobilidade ou mesmo daquela linha. Também de dentro do ônibus. Aqui tem uma pergunta que é o seguinte, da Fernanda. O assédio sexual no metrô aumenta a cada dia, o metrô. Como a prefeitura lida com isso no transporte público municipal? Nós temos conversado bastante com a Secretaria das Mulheres do município, a Denise Idal, e temos feito também campanhas. Mesmo o próprio Jornal do ônibus já foi, inclusive, objeto desse tipo de campanha. Eu diria que tem mais no metrô do que no ônibus. Não é que não exista, está certo? Não sei exatamente... Talvez por causa da característica do ônibus, do viário. Mas, quando acontece, tem toda uma orientação para a SP Trans e a própria fiscalização nos terminais e tal, para poder levar quem comete esse tipo de abuso para a delegacia. Quer dizer, tem toda uma política voltada para evitar que isso aconteça e, se acontecer, ele ser punido. Muito bem, Dilma. Tem uma questão aqui que é a seguinte. Temos um grave problema. É da Jupira. A Jupira é a nossa colaboradora aqui na Fundação. É uma questão do entorno de onde ela mesmo mora, a região do Arena Allianz Parque, Palmeiras, em dias de jogos e shows. Milhares de pessoas, 50 mil, 55 mil, ocupam a via pública. Milhares de carros tragam a mobilidade das principais vias de ligação das regiões central, oeste e noreste. Centenas de ambulantes e regulares com carros e estacionais locais proibidos e indevidos. Bom, está um barraco, Geraldo. O custo social público é muito alto. Os moradores propõem uma normatização de legislação específica para esse local, com responsabilização do empreendedor e uma ação enérgica da SMT. O que o senhor tem a falar sobre isso? Jupira, eu fiz várias reuniões sobre o entorno do Allianz Parque, Palmeiras, inclusive no Ministério Público. A CT tem feito algumas intervenções lá para melhorar a circulação. Lá não tem sentido, em dias de grandes eventos, ter a circulação veicular, está certo? Tem o problema de vocês que são moradores do entorno para ver como que circula, possa sair e chegar de carro, que tem que ter uma solução. A CT tem se debruçado. Você sabe que a gente está mexendo lá em várias ruas e mesmo estacionamento de carro. Nós estamos discutindo, inclusive, quem sabe, proibir a circulação de carro na saída e na chegada na própria avenida lá, Francisco Matarazzo. E nós já fizemos algumas reuniões com o Ministério Público. Eu tive, inclusive, para que os empreendedores, não só do Allianz, mas também dos shoppings que tem lá, estacionamentos, para que eles possam também fazer a parte deles, está certo? Tem uma resistência muito grande em relação a isso. E até porque nós estamos ajudando, inclusive, abastecendo o Ministério Público, para se focar, entrar com uma ação contra eles, se eles não nos ajudarem na circulação, que é de responsabilidade deles. Fora que ali você tem um equipamento de grandes eventos que não comporta. Mas, enfim, a cidade, infelizmente, aconteceu daquele jeito. Mas nós estamos atentos. A CT está atento e tem conversado com vocês, inclusive, para ver uma solução para aquele entorno que realmente... Aquela rua Turiaçu, que agora mudou um pedaço para o nome de Palmeiras, sei lá, Palestra e Itália, ali, por exemplo, não tem sentido circular veículos durante os jogos ou durante os shows, está certo? Então, tudo isso a gente está monitorando e estamos fazendo intervenções para poder melhorar a circulação de todos e causar o menor transtorno possível para quem mora naquela região. Muito obrigado, Jumar. Algumas outras perguntas. Tem uma do Felipe Francisco, que eu agradeço, que é sobre o Uber, já respondido. Uma que você mencionou e agora a pergunta da Carmen Luz. A licitação de mudança do transporte coletivo trará o que de benefício para o cidadão? Mais espaço dentro dos ônibus. E nós vamos diminuir, inclusive, o tempo de um ônibus para o outro, está certo? Que é justamente para que o usuário tenha mais oferta deste serviço. Nós vamos reafirmar e vamos colocar na estação a questão do ar-condicionado nos ônibus e o Wi-Fi, e tomada, inclusive, esses novos equipamentos. E vamos troncalizar algumas linhas para aumentar a velocidade desses ônibus. Então, são medidas e tem toda uma política para tentar qualificar a tripulação, quer dizer, fazer com que o motorista, ele possa também dirigir de forma segura e com atendimento qualificado desses usuários. E, em relação à remuneração, vai fazer parte do componente remuneração a opinião do usuário. Uma parte daquilo que os operadores vão receber, a opinião do usuário vai contar para que ele sinta, assim, que mexe no bolso do operador se ele não prestar um bom serviço. Quem prestar o melhor serviço ganha mais, é isso? E quem prestar mau serviço é punido? É, exatamente, exatamente. E nós vamos fazer um critério de pesquisa, está certo? Para poder justamente isso, quer dizer, você penaliza quem não presta um bom serviço, a partir da opinião do usuário, não só da fiscalização nossa, e quem ganha, e quem presta um bom serviço, você... Não, ele já tem a obrigação de prestar um bom serviço, não é que ganha mais, ele deixa de perder. Deixa de perder. Deixa de perder, está certo? Porque ele é contratado para prestar um bom serviço, isso é uma obrigação dele. Excelente. Está certo? Então, ele deixa de perder. Então, tem toda uma fórmula, que é uma inovação que nós estamos introduzindo no sistema. Muito bem, muito obrigado. A Luana Carolina, também da Lapa. É possível ampliar ainda mais as linhas de ônibus noturno? Bom, seguramente vocês fizeram algum estudo sobre o impacto desse... Veja, a cidade, ela é dinâmica, está certo? Tudo é possível, tudo custa dinheiro, está certo? Mas nós já temos 5 milhões de pessoas a usar os ônibus noturnos. É um negócio impressionante, assim. Funciona como um relógio. O ônibus noturno, ele tem uma especificidade, que é importante, Joaquim, dizer o seguinte. Nós fizemos no ônibus noturno o piloto que nós queremos fazer no sistema de transportes. Que aquela ideia do ônibus sair na hora certa, do ônibus sair, estar no ponto de ônibus naquele horário programado, e a qualidade do serviço, e através de aplicativos, e também a maneira de remunerar. Então, o ônibus noturno, você vê que ninguém fala mal do ônibus noturno. Não tem reclamação nenhuma, 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 nenhuma. Está certo? Porque nós estamos fazendo isso como um modelo para fazer. O próximo passo vai ser o ônibus a rede de domingo, depois do sábado, depois do entrepico, depois do pico. Por que nós fizemos as faixas exclusivas? É verdade que foi para o usuário ganhar tempo, chegar primeiro no trabalho, chegar em casa. Está certo? Mas, na verdade, do ponto de vista operacional, é para não ter interferência. Para poder programar, para que o usuário saiba o horário que vai chegar o ônibus naquele hora. Por isso que não pode entrar ninguém na faixa exclusiva. Ninguém, 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 ninguém. Por isso que ela tem que estar livre. Faixa exclusiva que funciona quando não tem ninguém na faixa exclusiva. Quando você vê aquela faixa que não tem ninguém é porque está funcionando. E tinha gente que reclamava, não passava ônibus. Era exatamente para isso. Então, a rede noturna vai acabar ampliando. Com o tempo você vai ter que ir ampliando, está certo? Porque é uma necessidade. E foi uma conquista da cidade. O prefeito Haddad não tinha, está certo? E o próprio metrô não funciona depois da meia-noite. E nós colocamos os ônibus no mesmo trajeto traçado do metrô. E tem toda uma organização através de terminais e de abastecimento da cidade. Mas com o tempo vai ser ampliado, com certeza. Muito obrigado, Dilma. O Pedro Dias, aqui de São Paulo, também pergunta sobre um tema que você já tratou, mas para referenciar o Pedro. Com as ciclofaixas, algum projeto de treinamento para ciclista, pedestre, motorista? Não falta uma melhor relação entre as partes? Como é que o gestor público pode ajudar? É uma coisa nova. Veja, é uma coisa nova na cidade. O ciclista era um ser invisível. Tinha, está aumentando cada vez mais, está certo? Agora, assim como a gente pede para o motorista respeitar o ciclista, também o ciclista tem que respeitar o pedestre. Também ele tem que respeitar a sinalização de trânsito. Ele não é, ele não pode achar que ele pode tudo na cidade. Agora, a cidade está passando por um processo de transformação, de ampliação de bicicleta, de ciclista, de todo mundo. Então, veja aí, instalação de ciclovias. Então, eu acho o seguinte, tem que todo mundo devagar, com segurança. E com o tempo o pedestre vai acostumando também não andar na ciclovia, porque às vezes ele não sabe. Então, é uma coisa nova, está certo? E tudo que é novo, às vezes tem transtorno. O pedestre anda na ciclovia, às vezes ele não anda na calçada. Às vezes ele não sabe que não é para andar lá. Mas é o tempo. Como tinha motorista que achava que ele podia estacionar na ciclovia. Agora ele já sabe que não pode. Entendeu? Então, é o processo de transformação. Você tem que ter, assim, muita cautela, cuidado. E a gente pede para os ciclistas, para que eles possam também respeitar a sinalização de trânsito, para a segurança dele, para a segurança dos pedestres. Então, é um processo. E a gente tem uma relação muito boa com ciclo ativistas, de fazer curso. Tem um projeto de uma ONG muito interessante, no Brasil inteiro, mas na cidade de São Paulo, e tem ampliado bastante, que é o Bike Anjo. O Bike Anjo, sabe o que é? É, se você tem, você quer começar, se você nunca andou de bicicleta, anda de bicicleta, mas não anda de bicicleta porque tem medo, e quer começar a andar de bicicleta na cidade, você liga para esse site do Bike Anjo e eles te acompanham nas primeiras pedaladas. Entendeu? Eles, e se você não sabe andar de bicicleta, eles te ensinam a andar de bicicleta. Então, são coisas maravilhosas que tem na cidade, que é justamente para incentivar o uso de um transporte saudável e uma vida mais saudável. Muito bem, Gilmar, nós temos várias perguntas, já vou antecipando, que não teremos tempo de responder todas, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer, que é da nossa revista Teoria e Debate, que a Fundação Penseu Abramo sabe que temos também, e a pergunta é bastante ampla e é o seguinte, há possibilidade ou interesse da Prefeitura em estatizar o transporte público da cidade de São Paulo? Não, esse debate não está colocado. Nós, o que o prefeito fez, foi de procurar fazer com que, no processo de concorrência, de concessão do sistema de transportes, pudesse abrir a possibilidade para que novos interessados pudessem participar. Então, uma providência que o prefeito tomou foi a desapropriar todas as garagens da cidade de São Paulo. Certo? Então, todas as garagens da cidade de São Paulo estão desapropriadas. Significa, porque quem tem a garagem tem o poder, porque é difícil você ter área na cidade para colocar os ônibus, estão falando de mil ônibus, mil e quinhentos ônibus por cada garagem dessa. Então, isso já, a desapropriação de garagem já aconteceu. Porque o ônibus você pode requisitar, e o ônibus, ele tem um prazo de validade, e o ônibus, a pessoa não tem aonde pôr o ônibus. Se ele perde uma licitação, ele tem que alugar o ônibus para quem ganha. Certo? A garagem, não. Então, a garagem nós desapropriamos. Agora, esse debate, não. Até porque o custo disso é muito grande, está certo? O custo disso tanto. E o modelo de concessão e com essas novas tecnologias de fiscalização, essa, por exemplo, que eu falei do usuário... Regular e fiscalizar, mas contratar. Exatamente, exatamente. Está certo? Eu acho que é um modelo que acabou dando certo em São Paulo. E você tem que aperfeiçoar a qualidade e aperfeiçoar o mecanismo de controle do Estado. O que nós estamos fazendo aqui é criando um CCO, uma central de controle operacional, que controla as partidas. Está certo? E esse controle de partida e o pagamento é através daquilo que você define. Então, eu prefiro que o Estado controle o sistema através de tecnologias do que operar. Para operar, você pode contratar outros. Não vejo... Então, você não precisa estatizar a cadeia toda. Você tem que ter o controle e a fiscalização. Isso tem que ser aperfeiçoado e esse modelo que nós estamos propondo para a cidade vai ter. Eu conheço experiências, Gilmar, de mesmo o conjunto dos olhos não serem da Prefeitura, mas tendo a empresa pública que também opera, na época o argumento forte é que conhece a planilha. Ou seja, a capacidade de regular as demais e ter a exata noção do preço. Eu não acho que isso não é possível. Do ponto de vista da planilha, hoje está muito transparente, está certo? Não há mais dúvida em relação ao que entra no sistema, porque o bilhete único resolveu esse problema. Tudo é informatizado e online. E do ponto de vista de custos, hoje, você vê que não há mais esse debate de planilhas. Todo mundo sabe o quanto custa um pneu, o quanto custa o diesel, o quanto custa o salário do motorista, o quanto custa as peças. Todo mundo sabe, está certo? Agora, eu não acho que esse tipo de coisa tem que ser descartado, não. Eu acho que pode, eventualmente, se pegar um lote, a Prefeitura operar, está certo? Tem que tomar um cuidado com isso, que, às vezes, os próprios operadores querem que a Prefeitura tenha uma empresa pública, um lote. Porque, geralmente, quando é empresa pública, e por o fato de ser público, às vezes você tem, por exemplo, em relação a funcionários, o funcionário é o funcionário público. Às vezes, o funcionário ganha mais, porque ele não é, o objetivo dele que está na função pública, não é ficar rico, não é se enriquecer, ele quer ter um salário digno para poder se aposentar, está certo? E prestar o serviço público no seu cotidiano. E, às vezes, esse funcionário, ele ganha mais. Aí, a empresa privada, ela quer equiparar, está certo? Ela quer, quer dizer, o custo do Estado, às vezes, é maior, em função que tem que ficar permanente. E aí, a empresa privada quer equiparar, do ponto de vista da sua lucratividade. Então, por isso que tem que ser um cuidado. Mas eu não sou refratário a essa ideia de, eventualmente, você ter um lote para operar, uma coisa de excelência, sabe, com alta tecnologia, até para poder... Eu prefiro o seguinte, fazer algo, assim... Eu acho interessante ter esse tipo de coisa, mas pensando na modernidade. Quer dizer, tudo que é moderno, tudo que é novo, do ponto de vista da tecnologia, de controle, de veículo... Tipo, estabelecer um padrão de altíssima qualidade. Exatamente. O veículo não poluente, entendeu? Fazer algo, assim, para mostrar, olha, assim que opera. E vocês têm que correr atrás. Para acompanhar, excelente. Está certo? Então, por isso que eu não sou refratário, não. Mas não em função daquela antiga empresa para operar, para servir como base de remuneração. Não, isso é algo de alta tecnologia. Eu acho que pode ser, um dia pode acontecer na cidade e eu não descarto esse tipo de coisa. Muito bem. Muito bem. Queria agradecer a todos e a todas que nos acompanharam. As demais perguntas que aqui chegaram, nós vamos responder para o e-mail. Desculpem, mas nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Eu quero agradecer muitíssimo, Gilmar. Papo bom. Muito bom. Papo bom, Joaquim. Parabéns. Quero dizer para vocês que foi muito educativo. Eu tenho certeza que acompanhando o trabalho que vocês fazem, não só a turma aqui de São Paulo, mas de todo o Brasil que nos acompanha, vai poder exigir também uma prefeitura, uma administração que faça avançar a mobilidade. Nesses conceitos que você aqui explanou tão bem. Muito obrigado, Gilmar. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns à Fundação. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho.